. Chegou os policiais do gato abordando o porco. Aí no beco a cachorra viu ele, ele abordou o porco e não viu nunca. Encontrou ninguém armado. Aí a cachorra latiu. Eu briguei com ele, ela falou-se. Depois ela deu três latidos, aí ele foi e atirou. A baleia pegando o meu menino. Aí correram, foram simbólicos. Aí ela ficou baleada, perdendo muito sangue. Aí eu vim a chamar de infrênis. Gerenciou os primeiros socorros, ligou para a doutora Gorecto. Aí ela fez os primeiros socorros e a cachorra ficou passando mal, teve duas coladas cardíacas. Passou quatro dias internada, deu medicamento. Aí depois voltou para casa. Gastei para mais de 900 reais por hora de experimento. Ela tomou cardenal de 100 miligramas. Ela ficou sem enxergar, o olho dela pulou. Aí levei para o doutor Rogério, usou o coleiro. Aí foi que voltou um pouco da visão, mas ela não está enxergando bem. A gente foi para a corrigidoria duas vezes. Aí depois a gente foi para a delegacia da VASO. Aí profetei no estado. Tentou com o processo há nove meses atrás. E agora fica aí. E agora fica aí.